Eu vou estar procurando abordar um pouco da parte de infraestrutura que você necessita para implementar todas essas aplicações que viabilizam o trabalho, a educação, o entretenimento via rede, de uma maneira online, via internet. Como hoje é uma coisa sabida por todo mundo, a evolução de IP é muito grande e a ideia é que a gente vai passar a ter interfaces IP nos mais diversos dispositivos. E nessa ideia dessa evolução do IP, eu queria abordar um aspecto que eu acho muito relevante para o momento. O negócio agora vai começar a esquentar, mas uma coisa interessante é que eu vou estar falando de um assunto muito quente também no momento e que talvez seja até mais quente que a Daniela Mercury, que é GSM, GPRS, 3G. Vamos ver como é que a gente compete. Mas a ideia justamente que eu tinha era o seguinte, é... Vai ficar difícil. Então, olha só, a ideia é falar sobre mobilidade. Quando a gente pensa em termos de trabalho, de entretenimento, de educação, na internet atual, muita coisa já é possível. Então, o Greenberg e o Kiko deram exemplos de situações que já são implementadas hoje normalmente. Quando a gente adiciona IP mais wireless e tem mobilidade, a coisa adquirir uma... Ai, não acredito. E uma das coisas, por exemplo, interessantes em termos dessas redes celulares é o fato... Uma das apresentações anteriores foi colocada a questão de localização. Então, quando você une a capacidade de mobilidade com a capacidade de localização, a possibilidade de novos serviços é muito grande.